Neste ponto da avenida Guaicuruz, na região das Moreninhas, muitos condutores passam em alta velocidade, mesmo com muita água na via. Já pedestres como o seu Francisco não tem outra saída a não ser encarar a força. Tem que meter o pé na água. E aqui tá bom que a chuva hoje foi pouco. Basta uma chuva forte o local fica intransitável. Já são décadas assim. O morador da região, com bom humor, resume há quanto tempo isso acontece. Dentro deu para o Crioza. Isso aqui só deu na causa mesmo. Já na BR-163, na saída para São Paulo, perto do quilômetro 462, muita água que vinha dessa estrada invadiu a pista, levando riscos aos motoristas. A PRF chegou a ser acionada para alertar os condutores. Mais abaixo, veja a quantidade de lama e pedras que desceram com a força da água e ficaram no acostamento e em parte da rodovia também. Lembrando que a orientação da BRF é reduzir a velocidade em dias de chuva e ter muita cautela para evitar aquaplanagens. Obrigado. Obrigado.